Se você não tivesse onde morar hoje, quem te acolheria? Se você se perdesse em algum lugar na madrugada, quem é que iria atrás pra te resgatar? Se você ficasse doente, existe alguém que iria no hospital pra te fazer uma visita genuína? E se você precisasse desabafar pra alguém, quem é que te daria apoio? Sem esperar nada em troca. Conforme a gente amadurece, a gente percebe que amizades não se baseiam na quantidade de pessoas que vai estar ao seu redor nas festas de fim de semana. Amizade verdadeira é sobre quem vai estar ali no final, quando você mais precisar de um amigo. Então, se eu posso te dar um conselho, não ande com pessoas que só estão com você nos momentos bons. Escolha aquelas que te estendem a mão nos momentos mais difíceis. Porque essas, essas são raras de encontrar.